Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 230 de Dragon Ball Z. Vamos ver o que vai acontecer, porque aparentemente agora teremos a luta, porque eu achei que ia ter no episódio passado, mas não teve. Vamos ver se vai ter nesse episódio, ou se vai ter mais falatório, mais conversas, mais diálogos. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá. Para o React. Ah, e eu peguei, dessa vez eu peguei o Clube Social pra ficar comendo enquanto assisto. Me desculpe, Mr. Satan, diga-me, o que vamos fazer com a cerimônia de encerramento? Isso é retido. O público acabou de fugir. E também não tem câmera de TV. Por que fazer encerramento se ninguém vai assistir? Então, deixamos isso pra decorros, é? Não, quase agora. E o que vamos fazer com o prêmio dos finalistas? O que tem o prêmio? Sim, os finalistas... Dá tudo com o 18. O senhor, o número 18, o que ficaram até o último minuto, não é? Ah, você disse a número 18? Aham. 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 Mas o que foi que deu naquele diabrado do Perdida, depois de ter arruinado a metade das instalações para onde ele foi? Um diabrado? Mas você claramente viu ele zoar. Deve ser meio... Deve ser meio triste ver seu marido, esposo, namorado, sei lá. Daquele jeito. Vai! Começa! Fight! Vai! Boa! O que foi? Você não ia acabar comigo? Rápido? É claro que eu vou... O que foi? Você não ia acabar comigo? Rápido? Boa! 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 É a terceira, quarta vez que isso acontece? Já aconteceu agora a pouco com o Goten e o Trunks, com eles agora, se eu não me engano já aconteceu antes. Oh, sacanagem isso aí, teletransportar para aí. Ou não? Ou é totalmente... Ah, tá. Eu achei que eles estavam perto ali da luta. Ele está sendo alimentado, foi o que o Babidi falou. Vocês vão continuar a luta do Gohan e o Daburá? Os caras se borrando de medo. Já chegaram! Não deixaremos vocês entrarem! Esses guerreiros são controlados por Babidi. Não temos tempo para perder com eles. Vamos sair daqui. Tá. O que estão esperando? Vamos ver tanto! Vamos ver... Boa. Claro que o Ameasamente dos Deuses está forte. Querem que a gente vá direto a eles. Isso significa que não temos necessidade do viver fim. Vamos ao lugar do Parambuco, onde o Majin Bu está preso. Vamos. Onde há minha morte, subem um caiu com seus próprios olhos. Quem cai com isso, Naboran? Confesso que se o Shin morreu, eu vou ficar, tipo, ah, beleza. Porque eu não tive tanto contato com o personagem, não tive nenhum laço, assim. Na verdade, eu acho que eu mais morri se ele morrer do que... Boom. 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 Não foi o Kamehameha né, o Kamehameha é assim, foi só uma energia. Você acha que ele ficou aproveitando a morte só? Enquanto você estava treinando, ele estava treinando o dobro. Agora vocês imaginam isso aí lá no torneio. Não ia ter torneio não, ia. Sem chance isso ia acontecer no torneio. Ia ser literalmente Yu Yu Hakusho. Isso que me preocupa mano, é esses dois. É sério, estou me preocupando esses dois mano. Porque eu não sei o que pode acontecer com eles. Vai acontecer coisa boa, vai acontecer coisa ruim. Ué, o que foi? Você está ficando para trás, o que aconteceu? Ah, você caiu no banheiro, é isso? Essa coisa nas pernas? Vai sair na água. O que você está fazendo com o tempo? Se a gente não for de peça, a gente não vai ter uma de ruim. Parça, olha ao seu redor. Meu Deus. O negócio é... É ácido? Ah, está sendo fumaça do bagulho? É ácido? O meu xixi vai mais longe que o seu. O meu xixi vai mais longe que o seu. Olha só, eu vou banhar. Olha lá cara. Não, eu nunca fiz isso. Nunca brinquei com essas coisas não. Antes que vocês perguntem. Pô, lava a mão pelo menos né? Seus nojentos. Graças ao... E... Vegeta. Será que se o Bapdi não tivesse dado um... Tipo... Um aumento de poder pro Vegeta. Oxi. O que foi? Isso aqui tinha dito que ia acabar comigo. É exatamente o que pretendo fazer. E acha que consegue? Caraca. Que essa é toda a humilhação que recebi de você. Esses ataques não são suficientes pra ajustar nos coltas. Caramba. Retornaram o Vegeta ruivo. Meu, olha a diferença de... De traços... Daquela época pra essa. Muito louco né? Olha, nossa. Tô parando pra pensar aqui agora. Eu não lembro quando que teve a troca... Troca não né? A melhora de traços. Eu não me recordo. Foi na saga... Freeza? Acho que foi na saga Freeza, não foi? Que quando o... Não, não. Foi engraçado, mas foi... Agora está voltando o povo, para a vitória final. Tá vendo? Agora, vamos lá. Eu acho que ele ia falar um guerreiro classe baixa. Você merece morrer. Vou te fazer em pedaços. Vou começar pelo braço. Caraca, ele tirou a pedra. Caraca. Quem faz isso? Acho que o Hércules não faz? Não, o Hércules é esse, o Hércules é da mitologia mesmo. Tem até a cena de um filme do The Rock ainda, que ele puxa as correntes assim e sai a pedra. Onde você está? Boa! Boa! Ai! Ai, queria ter visto! Que sacanagem! Estou triste porque queria ter visto. É... É... ... Amém. Ah, já chega aí. Mas parece um cérebro, né? É impressionante. Eu nunca tinha sentido tanta energia maligna reunida num som. Nossa, também. Sejam bem-vindos. Que bom que chegou, o Supremo caiu. É, mas estou aqui só para derrotar o lugar de ti. Hum, eu vim dar então, pai. Vê também que impedir a ressurreição de Majin Buu. Pois vou lhe dizer que não poderá completizar seu sonho. Porque aqui está o meu amigo das trevas da mulher. Porque ele vai te derrotar. Podemos de nos abraçar. Porque se não fizermos nada para perder os Majin Buu. Eu estou com uma dúvida. Os tempos provocados pela luta. Tá legal. Eu me encarrego de lutar com o Babidi. Eu tenho uma questão. Mas vou esperar o episódio acabar para terminar. Isso se eu não esquecer. Parece que eles estão dançando ali. Quantos nomes serão vencedores? E contra-feitos? Será possível que Shin e Kohan derrotem o Babidi e Itamura? Para que o Majin Buu... Não faz sentido... Assim, eu sei que o Majin Buu vai reviver e tal. Mas vamos supor que eu não saiba quem era Majin Buu. Não faz sentido eles fazerem todo esse drama. Tipo, ai meu Deus. Eu vou chocar esse ovo, hein? Cuidado. Eu vou chocar esse ovo. Eu vou chocar. Cuidado. Não faz sentido eles fazerem todo esse drama para no final não chocar. Eu sabia que eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei. É muito louco. Porque parece que o Babidi não é tão forte assim. Por que eu falo isso? É que eu não sei como ele fez isso. Se ele pegou várias pessoas para lutar por ele. E acabou com, acho que, quatro senhores caiu. Supremos senhores caiu hoje. Acho que é isso. Então, assim. Parece que ele não é muito forte. A não ser que ele tenha feito isso. Algo não está batendo aí. Porque, tipo... Você viu? Ao invés dele falar, tipo, nós vamos derrotar você. Ele fala assim, ó. Eu tenho meu amigo aqui, ó. Ele vai bater em você, tá? É ele. É ele que vai bater em você. Então, assim. Se o bicho fosse forte mesmo, ele falaria, tipo... Ele bateria no peito assim. Não, pode vir. Vem. Vem, então. Vamos, então. Tipo... Eu acho que ele seria um pouco vidita. Um pouco, assim... É... Ignorante. Querendo batalhar e tal. Esse... Esse Babidi parece que ele não é tão forte assim. E o que me surpreende. Porque falaram que ele derrotou os quatro supremos senhores caiores. E aí agora o Shin vai lutar contra ele sozinho. Enquanto o Gohan luta contra o... Daburá. Algo não bateu aí. Tipo, beleza. Ele pode me surpreender. Ele pode ser forte e tal. Mas, assim... Por enquanto, não tá dando essa vibe. E parece que... Eu não sei se o autor tá fazendo de propósito ou fez sem querer. Ele não dá vibe alguma de ser forte, sabe? Ele é mais um alívio cômico. Que assim... Com essa voz. Com os diálogos e tal. Ele parece mais ser um... Um Veigar mesmo, né? Essa engraçada e tal. Mas, enfim... Vamos ver se no próximo episódio ele me surpreende. Ou nos outros, enfim... Não sei qual vai ser o foco dele no próximo episódio. Porque pode focar tanto a luta entre o Goku e o Vegeta quanto essa luta aí. Se intercalar. Vai ser bom e vai ser ruim. Porque vai ser muito... Tecnicamente vão ser três lutas ao mesmo tempo. Tecnicamente. Tudo bem que duas estão sendo no mesmo local. Mas... Seria um pouco estranho fazer tudo isso mesclado. Eu focaria em uma luta. Dando pedacinhos da outra. E aí, tipo... Acabou uma luta. Foca na outra. Dando pedacinhos de uma outra. Entendeu? Tipo... Não ficar totalmente na luta, mas... Como se fosse um bifezinho. Cortado, picadinho. Tudo certinho. Frita. E come. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu. Falou e até... Mais.